Antes do Kenshin, o VideoQuest tá tão de volta, mas tão de volta, que a gente até voltou pro Up ABC. Lembra que a gente participava lá do evento do Anima ABC? Então estamos de volta, o evento acontece 17 e 18 de janeiro, eu e o Urso estaremos lá, certo? Fiquem de olho no site upabc.com.br pra mais informações, vai rolar umas atividades, mas a gente vai tá lá pra falar com vocês, certo? Então, VideoQuest no Up ABC, vamos falar do Kenshin agora. Vocês sabem que eu sou um grande fã do Kenshin, Kenshin foi o meu primeiro mangá preferido, né? Depois do Fullmetal passou, mas eu ainda guardo no coração, eu gosto muito do mangá do Roroni Kenshin, eu até assisti o anime, não sou um grande fã do anime, o anime varia demais, mas o mangá eu acho muito bom, eu acho uma das melhores utilizações da fórmula Shonen Jump, um dia eu falo sobre isso. E, obviamente, pra todo mundo que gosta de Kenshin, a melhor parte é o arco do Shishio, não tem muito nem o que discutir. Então é muito legal que eles estejam adaptando isso pro cinema, né? Porque tá certo que o arco do Shishio precisa de um certo build-up, mas quando você desvia demais, você não vai chegar na parte legal, e a parte legal é essa. Então se é pra fazer um filme, pra chamar a atenção, tem que ser o filme do Shishio. Então, quando disseram que ia ser em dois filmes, porra, melhor ainda, porque aí você pode, né, estender a parada e não ficar tudo muito concentrado e tudo muito bagunçado. Eu acho que sim, foi uma escolha muito acertada fazer esse arco em dois filmes. Esse filme, por exemplo, tem uma... um arco muito bem definido, né? Ele vai do ponto em que o Kenshin sabe da ameaça do Shishio, ele tem que decidir se vai lutar ou não, decide que sim, e parte pra Kyoto, descobre planos do Shishio, tenta impedir, e enfim, aí você tem que assistir o filme, e é muito interessante. Eu vou deixar um negócio de spoiler aqui só pra vocês entenderem o tal do arco. Ele perde. Na prática, ele perde. Ele não tem uma grande vitória. Ele foi enganado e ele sofre uma derrota no fim do filme. E isso é muito interessante. Você deixa esse arco porque você aumenta a necessidade de assistir o próximo, você aumenta o risco, aumenta a tensão, e eu gosto muito do final desse filme. Voltando dos spoilers pra vocês, enfim, é muito legal a divisão nos dois filmes. Esse filme é muito bem definidinho, ele é coeso, já falo um pouco mais disso daqui a pouco. Ele é muito bom. Eu gostei muito desse filme, sabe? Ele tem uma série de cenas que são muito boas, escolhas muito bacanas, continua com aquela, em geral, boa escolha de atores, né? A caracterização de época, os cenários. Isso, inclusive, adiciona a minha experiência de leitor do mangá porque você conhece, lendo o mangá, você conhece um pouco de história do Japão, mas com o filme você não só conhece a história, como você tem a sensação de como, de acordo com os próprios japoneses, de como era o Japão na época, na era Meiji. O feeling da cidade de Tóquio e o feeling da cidade de Kyoto. É muito legal como ele realmente passa esse feeling no começo do filme, por exemplo, e tal. Esse filme, em geral, se mantém fiel à trama do mangá. Faz alguns desvios que eu gosto bastante. Eu gosto quando esse filme desvia um pouco. O clímax todo do filme é completamente diferente. E ele tem uma escolha bastante bacana, né? Que é a primeira cena. Que é o Saitou investigando o Shishio. Ele encontra... E logo no começo você vê o Shishio matando policiais, queimando policiais vivos e tal. Que ajuda a você compensar um pouco o fato de que o Shishio não parece muito imponente visualmente no filme. Mas a primeira cena dele é no meio das chamas matando policiais. Sabe? E, inclusive, uma coisa que esse filme faz muito bem é dar a sensação do problema. A magnitude do problema. O Shishio é um problema. Ele tá executando policiais. Ele assassina o primeiro-ministro. Numa cena muito boa, inclusive. Tomou aquela vila. Está tomando uma série de vilas e tudo mais. Você sente o tamanho do problema. Isso é muito legal. Certo? O primeiro ato, que é todo o caminho até o Kenshin se decidir se ele vai lutar ou não. E aí ele se decide. Eu gosto. Eu gosto do clima, da dúvida e tudo mais. Eu acho uma pena que a cena da despedida com a Kaoru não seja tão legal. Mas a cena anterior, que é ele vendo as famílias dos policiais mortos chorando, eu acho uma cena muito forte. Muito forte mesmo. Então, eu acho que essa cena justifica a decisão do Kenshin. Eu acho que tem um problema nesse filme de que a jornada pra Kyoto não me passa uma sensação de jornada. Parece que é um bairro. E ele caminhou e chegou lá. Então, você não tem uma sensação de tempo. Esse é um problema pra mim. Mas, em geral, eu gosto... O plot foi bem utilizado. O corte que eles utilizaram do arco é bem bacana. Essas são as partes boas. Quanto a atuações, os atores, em geral eu gosto. Eu gosto do ator do Kenshin. Eu não gosto visualmente do ator do... Para o Shishu. Eu não gosto do ator do Shishu. Mas ele fez um bom trabalho, sim. Eu gosto. Eu gosto principalmente do flashback que tem com ele antes de ser queimado. Eu respeitei mais o personagem quando eu vi o rosto dele. Com aquelas bandagens, não me passou a sensação correta. É o meu probleminha de fã. Eu queria que fosse mais parecido. Ou então que mudasse completamente. Sabe? Tira aquelas porras da cabeça. Coloca só uma cara enfaixada e tal. Podia mudar o visual e tentar deixar um pouco mais imponente. Porque ele parece um cara meio... Sei lá. Gordo. E vocês da internet, vocês têm problema com gordo. Eu sei disso. Uma ótima escolha de elenco, por exemplo, foi o Aosh. O Aosh tá perfeito, visualmente. Perfeito. Sabe? Inclusive eu achava que aquele ator do Aosh podia ser o Shishu. Não sei. Mas vamos passar pra falar do Aosh, então. Porque aí eu entro nos meus probleminhas com esse filme. Certo? O Aosh sendo um deles. Aosh, Missal, Okina, Oniwabanshu. Todo esse núcleo e essa subtrama não adiciona em nada no filme. Sabe? O meu problema principal com esse filme é que se você tá fazendo um filme e você pode adaptar, você tem a opção e você sabe que você tem um tempo limitado pra contar essa história, não dá pra você colocar esses elementos extras. Porque esses extras funcionam no mangá porque eles já foram construídos previamente. E aí o autor pegou e juntou e fez com que aquilo fizesse parte daquela história também. Aqui não. Aqui é do nada. Você tá aí... É... Shishu, problema, aqui outro e tal. E aparece o Aosh no meio da cidade e encontra o Sano. Onde está Batosai? É ruim. Toda a parte... E olha que tem lutas ótimas. A luta do... Do... O Aosh humilha o Sano. E a luta do Aosh com o... O Okina é muito boa. Só que essa luta do Aosh com o Okina atrapalha o Clímax, por exemplo. Porque o Clímax tá uma batalha campal em Kyoto pra impetir um incêndio. E aquilo é muito importante. Paralelamente, o Okina tá lutando com a Osh. Atrapalha, sabe? Então, esse núcleo, o Oniwabanshu, por mais que beleza, precisa do Oniwabanshu pra ter aquela rede de informações e tal, elimina isso e adapta. Ele procura pessoas que ele conhece em Kyoto, que tem as informações, sabe? Amigos dele da... Amigos. Ex-companheiros da época da Revolução Meiji. Qualquer merda, sim. Eles se hospedam em qualquer hospedaria. Foda-se. Não é um problema. Eu não acharia problema, por exemplo. Eu acho que ficou uma gordura desnecessária esses caras, né? E o Sano? O Sano continua deslocadaço. Só o que ele faz nesse filme é gritar. Acho que as únicas lutas sem graça... Bom, eu não posso falar disso porque tem o espancamento que ele sofre do Aosh. Beleza. Mas ele aparece... Ele aparece do nada em Kyoto. Eu vou viajar pra Kyoto! E ele aparece do nada. No meio do Clímax. Ruim. O Sano não foi bem encaixado desde o primeiro, continua deslocado no segundo. Pra mim o Sano é um grande problema desse filme. E o Clímax é completamente mudado. Eu não vou contar os detalhes, mas o Clímax, que envolve a Fragata de Ferro, pra quem conhece o mangá, ele deu uma mudadinha e essa mudança eu achei interessante porque aumenta o risco, como eu acho que eu já falei nesse vídeo. Então, gosto. Gosto do final. Ou seja, eu gosto quando eles mudam. Às vezes manter fiel à obra original não ajuda. Esse é um caso em que certos elementos podiam simplesmente ser suprimidos. Em geral, gostei muito. Se eu tivesse que dar uma nota, eu acho que dava, sei lá, 4 estrelas em 5, alguma coisa assim. Gostei muito desse filme. Muito mesmo. Tô muito ansioso pelo próximo. Muito ansioso. E, quando sair, vídeo aqui no VideoQuest.